Fala, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui para o canal do Elite View. E hoje eu quero te falar uma coisa muito importante, hein? Que são os três sinais que mostram que você está mais próximo aí da aprovação. Vamos que hoje esse vídeo vai ser muito importante. Então é o seguinte, pessoal. Com que base que eu vou falar aqui para vocês, né? Ah, como é que você sabe o que é estar mais perto ou não da aprovação? Esses sinais aí, como é que funciona? Primeiro, é eu me recordando da época que eu fui aprovada no concurso militar. Então eu parei para pensar, né? Poxa, como é que eu me sentia? O que que acontecia naquele momento? O que que eu estava pensando que de repente eu posso falar para a galera? Que foi algo determinante para mim. E também conversando e vendo a experiência de outras pessoas. Porque tem no meu meio muitas pessoas que foram aprovadas no concurso militar. E conversando com essa galera, a gente vê que realmente tem alguns padrões que a gente percebe do momento que as pessoas foram aprovadas. Como elas estavam se sentindo, o que elas tinham feito. Então eu vou falar para vocês desses três sinais que eu percebi de serem, sim, muito comuns e de acontecerem mesmo com essas pessoas que foram aprovadas no concurso militar. O primeiro deles parece muito óbvio, mas vou te explicar por que que não é. O primeiro deles é que você estudou todo o edital com qualidade. Porque tem muita gente que acha que pode selecionar os conteúdos, sabe? Tipo, ah, esse aqui eu acho que não vai cair não. Esse aqui, ah, esse aqui não é tão importante. E não estuda todo o edital. Ou passa só aquele olho ali, sabe? Não estuda com qualidade todos os assuntos. Então isso, com certeza, é um sinal de quem vai ser aprovado. Então todo mundo que vai ser aprovado nos concursos desse ano, por exemplo, pode ter certeza que essas pessoas estão estudando com qualidade todos os assuntos do edital. E se você já tem esse check aí nessa característica, com certeza você está à frente de muitas pessoas que acham que isso não é tão importante assim. E com certeza é. E esse sinal que é da parte do estudo, ele mostra, ele aponta para os outros dois sinais que eu vou falar aqui para você. Que o segundo é a confiança. Então por mais que você se sinta ansioso ali nos dias antes da prova e tudo, você tem a confiança de que você realmente fez um bom trabalho, de que você realmente estudou da maneira como precisa para ser aprovado num concurso militar. Então essa confiança, ela vem justamente de tudo que você fez ao longo do tempo, não necessariamente de um ano, tem gente que estudou por mais tempo, tudo que você fez ao longo dessa sua trajetória que hoje te proporcionam ter essa confiança de falar não, eu estou pronto para fazer a prova, por mais que eu esteja ansioso, por mais que de vez em quando bate ali, putz, mas será que vai dar certo? Essa dúvida. Lá dentro você tem a confiança de saber que você está pronto porque você realmente estudou. E isso com certeza parte do primeiro sinal, que foi você ter estudado com qualidade todos os itens. E o terceiro e último, é que também é muito importante, é a empolgação. Ah, mas como assim empolgação, sargento? Realmente quando você vai fazer a prova e está preparado, está confiante, você também está se sentindo empolgado porque você não vê a hora de colocar ali em prática tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você se dedicou. Então tenha ansiedade sim, mas junto com ela tenha a confiança e a empolgação. de você chegar logo naquele dia e você ver logo o seu resultado. É diferente de ansiedade. A ansiedade todo mundo tem, a gente tenta controlar de alguma forma. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Mas a empolgação é aquela parte boa que te motiva, que te leva para aquele dia com um sentimento bom de, cara, eu vou chegar lá e eu vou dar o meu melhor porque eu realmente tenho base para isso. Então se você viu, estudou todo o edital com qualidade, se você sente essa confiança no trabalho que você fez, se você está empolgado para o dia da prova, pode ter certeza que são os três sinais muito importantes e que te aproximam da sua aprovação, de realizar esse sonho. E que com certeza as pessoas que não têm isso estão um pouco atrás, porque fatalmente isso te motiva e te leva ao resultado positivo que é da sua aprovação. Beleza? Então identifica isso em você. Se você, por acaso, está falhando em algum desses casos, tenta consertar, tenta ainda dar tempo de você ajeitar o que precisa. Tenha esses sinais em mente, esses três sinais que vão te levar até a sua aprovação. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.